O âncora americano praticamente não comenta. Eu comecei a comentar por coincidência, eu vi necessidade de esclarecer, enfim, a cultura brasileira é diferente da cultura americana, então precisava explicar alguma coisa a mais, e aí nasceram os comentários, e as pessoas diziam, não, não pode comentar, porque a Globo ninguém comentava nada, era só lido, 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 e eu passei a comentar. Hoje a gente vê âncoras de jornalistas que brincam apresentando o telejornal, aquela coisa mais solta, mais descontraída, mas o Boris já fazia isso na época, foi pioneiro dessa forma. Rogério, eu me lembro de uma coisa, quando eu vejo telejornais hoje, entrevistei uma pessoa e quando eu terminei o telejornal, eu dei a mão para a pessoa, eu fui condenado quase a fogueira por isso. ou deu a mão, o âncora tinha que ficar imóvel, muita coisa, eu perguntava, vem cá, mas por que que é assim? Por que que não pode dar a mão? As pessoas não sabiam, porque era uma imitação dos jornais americanos. Intervenção